Aí, pronto, tá ótimo. Então, gente, a gente vem para um debate desse... A pergunta, por favor, candidata, para quem a senhora vai fazer a pena? Ah, você quer me calar? Não, não, não quero calar, pelo contrário. Não, mas é porque eu tenho que fazer o... Eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar... Não é o tempo aí. Não, candidata, não. O seu tempo está zerado, inclusive está lá, preservado, para que a senhora não tenha nenhum tipo de prejuízo. Ah, você quer proteger os candidatos? Não, não, pelo contrário, eu quero que a senhora diga a quem a senhora vai fazer a pergunta, para quem a senhora vai fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta, eu estava com uma cola ali com o nome dos candidatos, porque tem candidatos aqui que eu não sei nem quem é. Candidata. Ou aquele candidato bem ali, ele é da polícia, né? A senhora quer perguntar para ele? Candidata. É, esses candidatos... A senhora vai fazer pergunta ao coronel Tibi? Você, só traz ameaça. Por favor, só um minuto, só um minuto, candidata, eu vou pedir. Por favor, candidata Lourdes Melo, olha, é o seguinte, nós vamos ter que zerar o cronômetro.